O Trancas de 2 anos, geração 2018, tá tudo pronto. Atenção, foi dada a partida para o sétimo pário do programa. 1,400 metros, grama leve, grande prêmio, presidente Guilherme Elis, 2021, grupo 2. Atrasou na partida, Cocotinha de Bagé. Vai tomar a ponta, Moon and Stars. Livrou um corventeiro, Carabranga, Lasanzinha, Venatrix, correndo em segundo. Lá por fora, um corventeiro, Gaia do Jaguari, Té, correndo em terceiro. E Olinda do Guazul, lá por fora, em quarto, 11, Pony Time. Aqui, portanto, em quinto, mais aberto, que essa Cocotinha de Bagé passou para a sexta. Em sétimo, corre a Jalúcia, última corda, Macadamia. Elas vão pela grande curva da ponta, Moon and Stars. Ventendo um corventeiro, para Venatrix, correndo em segundo. Um corventeiro lá por fora, Olinda do Guazul, corre em terceiro. O Oncio, Pony Time, aqui por dentro, corre em quarto, e força e toma terceiro. Olinda do Guazul ficou em quarto, pelo centro, Gaia do Jaguari, Té, correndo em quinto. Em sexto, Cocotinha de Bagé, lá por fora. Em sétimo, correndo a Jalúcia, última corda, Macadamia. Ao contornar a curva de chegada, contorna a curva de chegada. Do sétimo, para o do programa, entra pela reta final. Na ponta, Moon and Stars, mantém cabeça e pescoço nos 500 metros de final. Venatrix, em segundo, aqui por fora. Cabeça, Olinda do Guazul, em terceiro. Em quarto, correndo o Oncio, Pony Time. Em quinto, Jalúcia, em sexto, o corrigado de agora, Té. Em sétimo, Cocotinha de Bagé, em último, Macadamia. Na ponta, Moon and Stars, Olinda do Guazul, vai tomando a segunda. Vai tomando a primeira colocação, Olinda do Guazul, toma a ponta. Venatrix, vai brigando com Moon and Stars, avançando também. Oncio, Pony Time, avançando por fora, vem voando, Jalúcia. Jalúcia, vai tomando a ponta, Olinda do Guazul, Jalúcia, vai sem luta, tomar a terceira, segunda, avança por fora. Avança, Jalúcia, vai dominar a cabeça, Cruzama, vai tomar Jalúcia, Olinda do Guazul. Vamos ao slow motion, vitória de Jalúcia, sacando cabeça, estude, embalagem aqui por fora. Deixando o ar, Olinda do Guazul, na segunda colocação. Primeiro, Jalúcia. Segundo, Olinda do Guazul. Terceiro, lá por dentro, Moon and Stars. Em quarto, Venatrix, na quinta colocação, vai passar a Macadamia, com focinho de vantagem, sobre Once Upon a Time. Gaia do Jaguari, ter número quatro, e fechou a raia oito, Cocotinha de Bagé. Entra dominando Moon and Stars. Começa a progredir Venatrix, de cara branca, Lazan. E avança o Olinda do Guazul, Olinda do Guazul vai tomar a segunda de gol para a primeira. Começa a progredir, se jogada para fora, Once Upon a Time. E começa a progredir mais aberto que elas, a Jalúcia perdeu um terreninho ali, abrindo um pouco a Jalúcia. Agora ela começa a engrenar, Olinda do Guazul parece que está com a vitória garantida, mas vem como um foguete voando baixo aqui, Jalúcia vai dominar. Fêmea, Lazan, dois anos, Adriana na De Luz, por White Advent. Tchau, tchau.